Bom, pessoal, o meu nome é Antônio Alexandre Bizão e o meu nome de guerra é Sobizão. A gente viaja por esse país de norte a sul e nós trabalhamos com a tecnologia, o processamento do pó de rocha, a aplicação do pó de rocha para as lavouras. Essa história não é nova, nós não criamos nada, nós não inventamos nada, nós simplesmente buscamos, nós fomos buscar na literatura como era o jeito de fertilizar as terras, de fertilizar o solo, de recuperar a fertilidade do solo antes da criação do fertilizante químico. E nós encontramos lá para nossa surpresa que o jeito mais barato, mais eficiente e mais econômico de fertilizar o solo é eu usar o próprio recurso presente no solo. Então nós estamos aqui apresentando para vocês o pó de rocha. O que é esse pó de rocha? Isso aqui nada mais é do que a rocha, a matéria-prima que foi usada para criar todos os solos. Só que esse solo que foi criado através da aplicação ou pelo tempo geológico, ele foi perdendo as características que davam para ele o potencial produtivo. Então quando a terra enfraqueceu, a maneira mais barata, mais eficiente de recuperar a fertilidade do solo, de fazer com que o solo que deixou de ser produtivo, volte a ser produtivo, é esse processo aqui. Eu pegar a rocha, produzir esse pó e reaplicar esse pó no solo, que esse solo vai voltar a ter o comportamento de um solo jovem. Então quando eu aplico esse pó de rocha aqui no meu solo, eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo novamente a gênese de solo. Eu estou recriando um solo novo, aonde eu tinha um solo velho. Simplesmente, simples dessa maneira. Tive o prazer de conhecer o Bisão, num simpósio que a gente participou, tá certo? E tive a oportunidade de ele estar aqui conosco já algumas vezes. E conhecer. O pó de rocha é uma coisa nova para nós, muito antiga na natureza. Estamos aqui no Seringal, mas isso aplica-se a qualquer agricultura. E além de nós termos uma produção melhorada, nós temos uma qualidade de produto. Isso a nível de grãos, de hortifruti, grangeiro, esse tipo de coisa, nós temos uma qualidade de produto. Podemos dizer que é possível ter um produto totalmente orgânico. Então acho que isso é muito importante para os nossos produtores. Acho que isso, nós vamos ter daqui para frente uma oportunidade com custo muito baixo, perto de um fertilizante, uma produtividade com certeza melhorada. Então eu estou feliz, né? Porque eu tenho uma promessa do Jomar, né? De me dar um negócio desse para experimentar faz tempo, né? Chegou a hora. Já, eu acho que chegou a hora. Agora, depois de todas as explicações aqui, Eu não tenho dúvida que a promessa do Jomar vai continuar. Realmente, o Jomar tinha me falado há muito tempo desse pó de pedra, Mas a gente não tinha conhecimento nenhum, então acabou não indo atrás. Aí o Xuxa, ele sangra lá uma seringueira da minha filha, da Rosemary. E ele está pondo lá já numa parte, mas tem mais dois mil pés, mas nós temos lá no total, dá oito mil pés que ela tem. Quatro produzindo, mil pés já vai abrir o ano que vem agora. E depois tem mais três mil pés que é mais novo. Então a gente vai, o Xuxa já está fazendo lá uma experiência no primeiro, na seringueira mais velha. E eu estou vendo aí, como diz o mestre falando aí, Eu acredito que é isso aí mesmo. Nós temos que partir para valorizar as coisas que dão mais condições para a gente. Eu acho que está muito bom. Eu fiquei feliz de ver, ouvir essa explanação, né? Porque a gente não tinha noção do que era. E agora a gente está vendo que o resultado é bom. Eu sou do Colégio Agrícola da Unesp de Jabuticabau. E nós estamos aqui com o pessoal acompanhando esse processo, levando aí a veracidade dos fatos que a gente vê dentro das propriedades, para as pesquisas, de maneira a comprovar isso cientificamente. E nós já estamos no processo aí há mais de dois anos. Aqui viemos hoje visitar as seringueiras, porque a seringueira ainda não fazia parte desse contexto científico. Mas estamos vendo em relação à produção, sendo aumentada a condição fisiológica da planta melhorada. Então a gente tem que estudar mais a fundo esse contexto, porque o produto não trata-se de um simples NPK convencional. Nós temos um produto com mais de 60 elementos. E muitos desses elementos ainda não conhecidos por nós aí na ciência. E provavelmente uma dezena deles aí traz benefícios maiores do que o que nós estamos acostumados. E também reforço esse contexto nas culturas de cana, milho, soja, tanto em campo quanto em vaso para registro desse produto, também como um remineralizador de solo, onde os efeitos têm sido sempre positivos e eficientes para com o solo e posteriormente para com as culturas testadas. Então a gente fica feliz de vir no campo, visualizar isso aqui, e como sempre, como toda tecnologia, é o campo que encara o desafio. O campo cria, o campo mostra e a gente corre atrás para pesquisar e provar que realmente os fatos não são só histórias ou falácias, são virídios. Sou do Grupo Coplante, São José do Rio Preto. A gente também trabalha com pó de rocha. E estamos aí, estamos correndo atrás, estamos com os experimentos na Unesp ali, tivemos bons resultados e estamos com a expectativa boa em cima do produto, em geral. Tudo bem? Hoje, o preço da seringueira está bem atrativo para o produtor, para quem trabalha. Isso, alguns dizem em função assim, ah, é por causa da pandemia. A pandemia não tem nada a ver com isso. Quando tiver produto no mercado, o preço vai se manter. A hora que não tiver produto no mercado, vai dar esses estouros que está dando. O que acontece é o seguinte, alguns países pararam de produzir, entre aspas, né? As árvores deles já não conseguem estar produzindo com tanto eficaz quanto a gente está conseguindo aqui. A falta desse produto no mercado é que vem fazer esse preço subir e o produtor se atentar. Esses países pararam de produzir. E aqui, usando pó de rocha, manejo adequado de solo, a gente está distante de parar essa produção. Mas tudo isso é como o Bisão explicou, o Jomar falou. Tem que ter manejo, entendeu? Tem que ter manejo, você tem que dar alimento. Você está usufruindo da agricultura, mas você não está devolvendo nada para ela. E quando você só usufrui, você está sujeito a isso que vem acontecendo. Em alguns países já não está tendo mais produção de borracha. E vamos usar o negócio aí, vamos para frente para que não parar, né, Bisão? É uma alegria enorme estar aqui nesta manhã, ampliando os conhecimentos, né? Conhecendo o seu Antônio, né? Popular, Bisão. Aqui, juntamente com o seu Armando, produtor rural, prefeito, grande experiência, Jomar empresário, né? Estou aqui com o Wagner, nosso engenheiro da Casa da Agricultura. O professor César da Unesco. Então, é assim, é uma novidade para a nossa região. Diante de todas as dificuldades que o produtor hoje encontra de insumos, e de repente vem essa descoberta, esse produto natural, bem mais em conta, com um custo bem menor do que outros produtos, né? Que a planta exige, trazendo essa melhoria, né? Não só na quantidade, na produção, como também na qualidade do produto. Isso vai agregar valor. Isso para nós é uma novidade, né? Agradeço imensamente ao Jomar pelo convite, poder estar aqui nesta manhã, conhecendo essa pessoa magnífica, maravilhosa, grande conhecedor, com palavras muito sábia, que enriquece o conhecimento. Nós, como Secretaria da Agricultura, temos este compromisso de fomentar, ajudar e facilitar a vida do nosso pequeno produtor e do grande produtor diante de todas as dificuldades. Agradecemos imensamente e agradeço também a oportunidade que você nos dá aí neste momento. Eu já tenho acompanhado o Jomar, o Rafael, nesse trabalho com esse produto natural, né? A gente já tem utilizado, inclusive no viveiro de mudas, na produção de hitaliças. E eu tenho comprado alguns produtores que têm utilizado também pastagem. Quer dizer, aí a gente percebe que realmente o produto é muito bom, tem dado o resultado esperado. E tem uma vantagem muito grande com relação a esse produto, né? A gente chama de roxazgem, com relação ao custo, né? Hoje você vai comprar uma tonelada de adubo químico, você não compra por menos de R$ 1.500, R$ 2.000, sendo que esse produto, igual o que o Jomar comentou, né? É comercializado a R$ 100, quer dizer, e o efeito é satisfatório, até melhor que o adubo químico. Então, eu recomendo, né? E igual foi comentado aqui hoje, já é um trabalho, científico que está sendo testado na Unesco, o pessoal da Embrapa está envolvido, quer dizer, então, esse produto tem todo um embasamento técnico por trás. Quer dizer, então, são recomendações baseadas em estudos agronômicos. Quer dizer, então, é um produto que a gente recomenda, e eu, como extensionista rural, eu tenho visto a vantagem na prática. E aí, eu tenho certeza que a gente recomendações baseadas em estudos agronômicos. e aí, eu tenho certeza que a gente recomendações baseadas em estudos agronômicos.